Olá amigos e amigas, tudo bem? Hoje vamos mergulhar no mundo da tecnologia e explorar como ela tem revolucionado a forma como interagimos com nossos computadores. Não há dúvida de que o avanço tecnológico trouxe uma onda de dispositivos incríveis, e um deles está prestes a se destacar em nossa conversa de hoje. Entre todos esses dispositivos incríveis, há um combo que está chamando muita atenção. Estou falando do combo de teclado e mouse sem fio Logitech MK540 Advanced. Este combo não é apenas mais um acessório, é uma solução completa que oferece precisão, conforto e confiabilidade para todas as suas tarefas diárias. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os pontos-chave desse combo. Vamos explorar como este combo combina um teclado no padrão brasileiro e um mouse ergonomicamente projetado, criando a melhor experiência possível. Então, se você está sempre em busca de produtos que tornem sua vida digital mais fácil e eficiente, continue assistindo. Porque esse combo promete revolucionar a maneira como você interage com seu computador. Vamos começar! O Logitech MK540 Advanced vai além de ser apenas um conjunto de teclado e mouse. É uma combinação inteligente criada para oferecer uma experiência de uso superior. O teclado com tamanho padrão foi meticulosamente projetado para garantir precisão e minimizar ruídos, resultando em uma digitação suave e tranquila. Além disso, o layout do teclado segue o padrão ABNT 2, tornando-o imediatamente reconhecível para os usuários brasileiros, o que facilita a adaptação e a utilização. Pensando no seu conforto durante longas sessões de digitação e navegação, esse combo foi projetado com recursos ergonômicos de ponta. Os apoios para as mãos e os suportes ajustáveis foram cuidadosamente incorporados para segurar uma posição natural durante o uso, minimizando o risco de fadiga e desconforto. E para tornar a experiência ainda mais prazerosa, o mouse, com seu design arredondado, se encaixa perfeitamente na palma da mão, independentemente de você ser canhoto ou destro. A conectividade sem fio do MK540 Advanced é uma das suas maiores vantagens. Com um pequeno receptor nano USB e a tecnologia Logitech Unifim, você pode contar com uma conexão confiável e segura, estendendo-se por até 10 metros. Uma característica que chama a atenção é a longa duração da bateria. O teclado é capaz de operar por incríveis 36 meses sem a necessidade de trocar as pilhas, enquanto o mouse permanece funcional por até 18 meses. Naturalmente, a vida útil das pilhas varia conforme o uso, mas essa durabilidade impressionante é um reflexo do compromisso da Logitech em fornecer dispositivos de alta qualidade. Agora, visualize-se envolvido em um projeto fundamental, no qual você precisa passar horas digitando e pesquisando online. O combo não só proporciona uma digitação suave e silenciosa, mas também permite ajustar o teclado em até três posições diferentes para encontrar a inclinação mais confortável para você. E para reduzir o estresse em suas mãos durante longos períodos, o design ergonômico do mouse entra em cena, possibilitando uma navegação confortável. A confiável conectividade sem fio proporciona a liberdade para se movimentar, mantendo uma conexão estável com o computador. Com o MK540 Advanced, você estará equipado para enfrentar suas tarefas com facilidade e conforto. Além disso, você pode encontrar este incrível combo disponível na Amazon a partir de R$ 219. Lá, você pode conferir várias avaliações de usuários que adquiriram e deixaram suas opiniões. Isso pode ser extremamente útil para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter. O link está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Seja para suas atividades profissionais ou momentos de lazer, este combo é uma escolha inteligente para aqueles que buscam precisão, conforto e confiabilidade em suas atividades diárias. Aproveite ao máximo cada tarefa digital, sabendo que o MK540 Advanced está ao seu lado. Agradeço por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!